Música 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 Aleluia, eu sou feliz É te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Hoje em torneio o teu amor Aleluia, vida eterna e loucou Prepara comigo lá embaixo, a mãozinha E vamos subir Música Música Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu salvo Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o seu amor Aleluia, me rodeará e me loucou Aleluia, eu sou feliz Em te amar, meu salvo Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei o seu amor Aleluia, me rodeará e me loucou Pega a mão lá embaixo comigo Vão subir do homem dele Vão me rodeará e me rodeará Vira, 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 vira 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 Vira, 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 vira